Olá meus queridos, hoje é dia 30 de maio e é mais um dia da nossa caminhada dos nove meses com Nossa Senhora. Essa caminhada tão bonita que hoje está sendo relatada na viagem de José e Maria até a cidade de Aincarim, onde morava a sua prima Isabel com Zacarias. E a gente vê as dificuldades que foram enfrentadas para que Nossa Senhora chegasse até lá. O amor que essa mulher tinha em realizar a vontade de Deus custasse o que custasse. Que coisa linda, nós temos que imitar as virtudes de Nossa Senhora nas nossas vidas, pararmos de murmurar, de reclamar por qualquer coisa, aceitar aquilo que Deus tem para cada um de nós. Iniciemos o dia 30 de maio, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Invoquemos juntos a presença do Espírito Santo nesta oração. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ó meu Deus, criai em mim um coração puro e renovai-me o Espírito de firmeza. Salmo 50, 12 Na primeira parte da manhã de hoje, enquanto caminhávamos, encontramos um grupo grande de leprosos vagando. Eles não se aproximaram de nós. Conversando com José sobre a promessa de Deus, nos perguntamos Será que o menino santo fará alguma coisa para aliviar o sofrimento dessa gente? Em nosso tempo, são muitos os excluídos, gente sem voz e sem vez. José lembrou que o anjo citou Isaías em seu sonho. O menino vai se chamar Emmanuel, que quer dizer Deus conosco. Talvez esse nome seja uma profecia do Deus que se põe ao lado de seu povo, sobretudo dos mais sofridos. Senti uma impotência enorme diante de uma realidade tão cruel que eu não consigo mudar. Reflexão São muitos os excluídos de nosso tempo. Talvez caiba aqui uma pergunta. Nós não seríamos os responsáveis por muitas dessas exclusões? Oração final para todos os dias. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo, fecundaste o seio virginal de Maria e a escolheste para ser a Mãe de Jesus, nosso Salvador. Eu te louvo e te agradeço por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Sei que minha vida é regida pela tua providência. Da mesma forma que chamaste Maria para uma missão tão importante, também me chamas para cumprir teus desígnios. Quero ser fiel a ti, a exemplo de Maria, que gerou o verbo por nove meses. Também quero gestar o teu filho em meu coração. Até eu poder dizer como o apóstolo Paulo, já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Nesta novena em que eu acompanho diariamente os nove meses da Virgem Imaculada grávida, eu te peço a graça. Faça agora o seu pedido. Eu confio, amo e espero, assim como tua serva Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.